Baird 9 Rappers E aí eu mabba que esquece de se doop me de quem de place é de hoares coa in the city You can me? I say de hoares coa in the city Presente to you, tropa e familia Yo! Vejo essa constelação, desde eu fã manda brilha Não vou me sentir no chão enquanto estiver com umas niggas